Oi gente, aqui é o Francisco Soares, tudo bem com vocês? Espero que sim, hoje vamos aqui para mais um vídeo Hoje é o pontapé inicial, pontapé de saída né, o nosso início no Brasfonte 2020 É rapaziada, atrasada, era para ter trazido no começo do ano, mas teve uns probleminhas comigo no começo do ano Se vocês quiserem eu faço um vídeo explicando, beleza? Grava aí muitos vídeos, blá 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 E agora vai ter vídeos com mais frequência, beleza? Enquanto eu tenho uma ajuda muito boa do meu amigo Flavio Rui Valeu aí, se vocês gostam que eu falo o nome dele aqui no vídeo, mas se não gostar, desculpa aí, Flavio Rui Mas vamos lá galera, é isso aí, vamos lá da nossa série aqui do Brasfonte Mano, eu não tenho que escolher um time ainda velho, mas eu acho que vou escolher um time da série B Beleza? E eu quero trazer vídeo aqui dessa série aqui toda semana Então mano, é, vamos apoiar essa série aqui né velho Pra essa série aqui ficar longa, ser longa É, é isso aí mano, vamos iniciar aqui na série B do Brasil né Eu acho que vai ser na série B mesmo Bom lá, vou escolher um time aqui mano Vou abrir aqui meu Brasfoot E vou escolher um time Escolher um time ali Vai ser o Náutico Gosto muito do Náutico né Que bom da série B O cara não vai conseguir a série, ó, informação Dois vídeos por semana, vou tentar a partir da próxima semana, beleza? Outra coisa, essa série só vai ter fim Quando acabar E a gente ganhar no mínimo Um brasileiro Esse mundo vai dando muito certo lá Mano, e tipo É Vamos lá, goleiros mano, goleiros Quem for velho aqui tiver mais de 30 anos vou vender, tá mano Porque não vai que eu vou botar muita coisa Boletos Esse cara aqui tá de boa Agora esse William Simões Não vou vender Vou pedir 3 3 E 700 Oh, iô, compa dois Você falou com Londrina Mano Sim Nossa 38 anos 38 anos Não compensa velho Vamos tentar aqui 2 de 200 E Oh, rapaz Vai pular Ele lateral não compensa Ele lateral, direita, direita e esquerda Pode aparecer pra esse aqui mesmo, velho Não é mudar muita bosta Ronaldo Alves Com ele nessa temporada Se josa aqui vai embora Vamos tentar pedir 3.500 Isso aí vale Não Mano, vai dele por esse mesmo preço aqui mesmo Beleza Nossa, esse sinal que tem combo tem 1 Gente velho nesse cara aqui vai te dar um dinheiro em bom 4.500 Para mim A armação tá de boa Que isso vai embora Vamos tentar aqui um 4 4.800 Mano 28 milhões de caixa Alvo do bom Pronto, mano No time No 4, 4, 2 Tá até bom A gente só precisa de um Lateral esquerdo Vai, acho que é direito Deixa eu ver É, mano É um lateral Direito Vamos frutar aqui, né Lateral Força Pode ser que tenha os 50 Lado Direito Idade 16 a 25 Vou bater a linha do Brasil aqui, mano Porque ele é melhor Procurar Não, mano Na verdade, não precisa de lateral esquerdo É que não tem improvisado lá De como Esquerdo Onde tá o Lucas Espeito Vou mandar qualquer preço aqui pro ele, mano Que vocês quiserem negocia 7 milhões Nossa, tá muito caro, velho Capixaba Pobre o meu salário dele, mano 5 milhões 5 milhões Vou aceitar Mano Vou fazer uma coisa que é tirada desse negócio do Brasil aqui Vou dizer que é um pouquinho grande, mano Que tipo Eu tô fazendo as 4 ação Qualquer Porque senão, velho Nossa Mas não achamos ninguém de bom Quanto é o cara que a gente precisava Agora o 4 a um atacante Ponta esquerda aí Agora a gente precisa de um, mano Porque a gente não tem nenhum Não, tem, né? O Alvaro lá Mas não é tão bom Volta do Brasil Vamos ver se tem alguma coisa boa aqui Pô, mano Aqui é um cara que tem um Tem valor baixo Um salário baixo É o Rafael Bilu Mas é um pouquinho caro, mano Você vai pedir 9 milhões Ainda não dá, velho Bruno Rodrigues Bruno Bruno Rodrigues É a ponte preta Vou tentar ele Ele é bem mais barato Mas é pra Bruna Que ele é quase o mesmo nível Mano, acho que eu vou pagar O dia do Rafael Bilu Compensa Ele faz muito gol Então eu vou comprar Tá bom, mano Acho que aqui não tá até bom Eu vou ter a formação aqui Eu vou fazer um jogo aqui O que ficou bom? Vou me estrear aqui no Pernambuco Pernambucano, né? O que é o de Maio? O que é o da pra nós? Não sei se pode não ouvir aqui agora O que é o da pra nós? Fabi Lu E o João Olímpico Golinho tá aí, né? Vou tirar um potreza pra nós O Eric fez um ali E o Juan de um entre elas Clássico, hein? Esporte Em Recife Tão fazendo uma coisa boa Que é segurar o esporte, mano Tá aí ganhando uma velha Tomara que ganhamos O que é o da pra nós? Ipiranga O que é o da pra nós? Tem um stagneton grande assim, mano? Eu acho Nem vi ainda 5x2 Nem vi aqui pelo gol Porque esses jogos aqui, mano Não importa muito Que é jogo mais fácil, né? Então vou fazer mais um joguinho aqui Pra encerrar o vídeo Não, deixa pro próximo vídeo Falou então Até nós Tchau